O que eu vou responder sobre a história sexual também se trata de minha pesquisa empírica e documental. Porque essas pessoas que estão trabalhando no observatório vão ainda ver mil. A doutora Alconcina disse que me vai escrever, mas eu tive o tempo de escrever uma documentação. Então eu vou falar de nossa reunião, que foi mudar, porque eu vou falar um pouco e de minha pesquisa sobre a história sexual. Isso é uma situação muito delicada. Porque uma corrente mais efetiva em prol dos direitos humanos, em prol de um verdadeiro feminino vai dizer o seguinte. O sexo não é físico. O sexo é como a pessoa se vê. Pode ter um órgão genital masculino, mas se vê como mulher, se aproxima a um corpo feminino, é mulher. E como mulher tem que tratar em todos os sentidos. Portanto, um transexual não haveria engenho, não haveria problemas nestes três correntes, porque é uma mulher. Mas algumas outras pessoas vão dizer que eles são mulheres. Tem a mente feminina, mas seu corpo é homem, e sua hormônio é masculino. E como homônio masculino não sabe o que é ser mulher, não sabe o que é sentir mulher. Alguns vão se vincular mais ao órgão sexual retirado se falando mulher, e outros não, mesmo retirando o órgão sexual, ficarão se defendendo essa mulher. O que eu pude perceber inicialmente, mas vou confirmar depois de chegar a resposta feita, é que o observatório, por ser um corpo político, por ser um corpo que tem uma responsabilidade, muito grande que é a sociedade, porque é um corpo total, porque é uma responsabilidade, muito grande que é a sociedade, adopta a primeira. Os transexuales são mulheres, e como mulheres tem todo o direito de participar do feminismo, estão completamente grudas, quando a lei diz que as mulheres estão grudas do transexual, porque a mulher é um homem maior, mas caerá em uma situação toda. E os transexuales, outra vez, têm um problema muito grande, porque são classes marginalizadas. Eu sempre enfoquei em Argentina, em Brasil, em Chile, se vença dos transexuales, e tem esse exercício. E no Brasil estamos comentando que dá políticas de violência, e tem esse exemplo, em mim, por ser verdade, tem esse exemplo, como mulheres, porque se a violência contra a mulher é forte, imagina a violência contra os transexuales, que também se quedam com pessoas mais fracas da sociedade, e por suficientes, que chamam muito em Brasil, e principalmente marginalizadas, com de discriminação, por seres, então, diferenciar o transexual, então, como eu chamo de tratamento assim.